Olá gente, aqui é a Tânia Tumulto, estou agora aqui com elas, celebridades Américas Refusos aqui no Recife Mulher, o bumbachão da Parada da Universidade Está uma maravilha, já comei tão de fora Olha aí, está meu bem, chama a galera para vir ano que vem trocar aqui no Recife Gente, a gente pode vir, está uma maravilha, pode vir para a gente ir em Recife É isso aí, e cadê o grito da galera aí? Décima Parada, beijo da Tânia Tumulto